Cheguei, 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 cheguei chegando, é o Iris Stefanelli, nossa, eu acho tão bom falar meu nome, gente. Bom, eu te peguei, né, pra aprontar um monte aí pelas ruas do nosso Brasil com os nossos atores que estão muito atentados hoje. Imagina, pregando peça até na própria mãe. Hum, meu Deus, se nem a mãe é salva, imagina, imagina nós aqui, né? Explica isso pra gente, esse negócio de passar peça na mãe. Pode rodar, diretora. Ah, e os nossos atores, não param, não param, não param. Quanto mais eles zoam, mais eles apanham. E quanto mais eles apanham, mais eles zoam. Gente, o que que deram isso, diretor? Pelo amor de Deus, é infinito, é igual mulher de malandro. Ai, Jesus, eu tenho soco. Ai, eu sempre digo pra eles tomarem cuidado, porque um dia vocês vão pagar tintim por tintim, que a vida volta. Já com isso? Não, 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 não. Não, 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 não.